Com soltas, assim, meio sem sentido, mas editando, colocando cada uma no seu lugar, tudo se encaixa. Eu acho que entendi. Resumindo, tudo acontece por um motivo, seja pra nos fortalecer ou pra gente aprender alguma lição. Valeu, professor. Por se importar. Imagina, Luíde. Pode contar comigo que precisar, tô sempre aqui.